Oi, meu nome é Mariana e eu estou atualmente morando em Melbourne, Austrália. Aqui eu sou estudante internacional e eu faço o curso de Advanced Diploma of Screen and Media na Melbourne Polytechnic, no campus de Collingwood. Nessa pequena série de vídeos eu vou mostrar um pouco sobre a minha vida aqui em Melbourne e alguns motivos que me fizeram escolher essa cidade para estudar. Um dos motivos foi o fato de que Melbourne é uma cidade conhecida por ser multicultural. Aqui existe uma grande variedade de estrangeiros. Cerca de 58% da população tem pelo menos um dos pais nascidos no exterior. Um exemplo dessa mistura cultural é na sala de aula da Melbourne Polytechnic, onde tem eu de brasileira e colegas de sala vindos da Colômbia, Papua Nova Guiné, Indonésia e os nativos australianos. Além dessa convivência frequente com outros alunos, tem sempre um festival cultural acontecendo praticamente todo final de semana. Um recente que participei foi um colombiano em comemoração à independência do país. Lá eu pude assistir apresentações de músicos, danças tradicionais, danças tradicionais, salsa, e quando bateu a fome, provei um pouco da boa comida colombiana. Toda essa mistura de pessoas é muito boa, porque eu crio amizades com gente de diferentes países, pratico inglês o tempo todo, e conheço um pouco sobre cada cultura. Oi de novo! Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que não falta por aqui, arte. Estudar screen e mídia é um desafio criativo que exige constante prática para se criar novas histórias. No curso temos a oportunidade de desempenhar diferentes funções durante as filmagens dos trabalhos a serem avaliados, como direção, edição, som, filmagem, produção de design e assistência em geral nas produções de cada colega de sala. Às vezes também fazemos uma pontinha como extras. Para nos mantermos criativos, podemos contar com diversas formas de inspirações artísticas espalhadas pela cidade. Basta andar por alguns minutos em Melbourne para ver algum tipo de arte ao redor, seja ela em forma de música, arte de rua ou exposições e museus. Um lugar bem frequentado, especialmente por turistas, são as Graffiti Llands, que são ruas estreitas cheias de grafite por toda parte. Os desenhos estão sempre mudando e tem os que são bem grandes, já outros somente percebidos por olhares mais atentos. Um outro lugar interessante para visitar, especialmente para estudantes de screen e mídia, é o Museu Nacional de Filme, TV, Videogames, Cultura Digital e Arte, chamado Acme. Nele é possível encontrar um vasto acervo de conteúdo ligado à produção audiovisual australiana e uma área de visitação gratuita com obras interativas. Se estiver com tempo, dá até para ficar jogando videogames. Ter fácil acesso a esse tipo de conteúdo artístico é algo que eu gosto muito em Melbourne, porque sempre é possível ver algo diferente, criativo e inspirador quando menos se espera. Quem não gosta de se divertir gastando pouco ou nada, certo? E isso é possível de se fazer aqui em Melbourne. Como estudante internacional, estou frequentemente ocupada estudando, planejando e fazendo os trabalhos do curso de screen e mídia. Mas sempre que dá, eu tento fazer algo de diferente pela cidade, de preferência participando dos vários eventos gratuitos que acontecem ao longo do ano. Um evento gratuito que fui há pouco tempo é um chamado Firelight. É um festival de inverno que acontece no bairro de Docklands, onde tem diversas apresentações musicais, performances artísticas, fogos de artifício e pessoas tentando fugir do frio ficando por parte do fogo. Um evento anual que procuro participar é o Open House Melbourne, em que diversas instituições abrem suas portas para a visitação pública. Assim, é possível visitar lugares como museus, faculdades e outros espaços que não são de acesso livre em outras datas. Por exemplo, esse ano visitei o Rod Laver Arena, que é onde acontecem shows musicais e o Australian Open, uma grande competição de tênis aqui da Austrália. Foi bem interessante ter guias nos informando sobre o lugar, ver tudo vazio e visitar os lugares em que os jogadores e artistas ficam. Deram até um pacote de chocolate de brinde. Ter esses tipos de eventos gratuitos pela cidade proporciona aos estudantes boas opções de diversão que sempre cabem no orçamento. Como toda cidade grande, Melbourne tem vários prédios, carros e muitas pessoas ocupadas indo trabalhar ou estudar. E com toda a correria de vida de cidade grande, algumas pessoas começam a sentir que precisam de um lugar em que podem relaxar e estar mais em contato com a natureza. E isso é fácil de fazer aqui por conta das várias áreas verdes que existem espalhadas pela cidade. Existem parques bem conhecidos e que são de fácil acesso para quem está no centro da cidade, como o Flagstaff Gardens, o Parliament Gardens e o Cartoon Gardens. Todos eles são ótimas opções para relaxar, principalmente para quem trabalha, estuda ou mora na região. Além desses mais centrais, existem os parques nos bairros também. Por exemplo, no bairro em que moro tem um parque muito bom que fica uns 15 minutos de distância andando de casa. É o Maribyrnon Park, que fica ao redor do rio Maribyrnon. As pessoas vêm aqui para fazer caminhada, andar de bicicleta, passear com o cachorro ou simplesmente sentar e relaxar enquanto se observa a paisagem. Para quem quer ter mais contato ainda com a natureza, existe a opção de fazer viagens curtas para as cidades que ficam ao redor de Melbourne. Foi o caso de quando visitei uma pequena cidade chamada Iuroá. Lá foi em uma parte que tem uma reserva florestal e uma pequena cachoeira chamada Gurum Falls. Basta uma pequena caminhada para poder observar a água fluindo bem de perto. Mesmo sendo uma pessoa bem urbana, ter momentos assim de relaxamento nas áreas verdes da cidade sempre renova as minhas energias para começar bem a semana. Algo que faz uma grande diferença na qualidade de vida de alguém em uma cidade é a infraestrutura que essa cidade oferece aos seus habitantes. Até ano passado, Melbourne foi eleita por sete anos consecutivos a melhor cidade para se viver pela Economist Intelligence Unit. E sua infraestrutura é um dos fatores que justifica essa classificação. O transporte público, por exemplo, é algo que uso para me locomover pela cidade de forma eficiente e rápida. Para chegar na Melbourne Polytechnic, preciso pegar um trem e um tram. Tram é um tipo de veículo elétrico que anda sobre trilhos. E em Melbourne, alguns têm o estilo antigo, já outros são mais modernos. A parada de tram fica próxima do campus em que estudo, o que facilita o acesso para quem depende de transporte público. Usar uma bicicleta pode ser uma boa opção de transporte também, pois existem várias ciclovias pela cidade. As ruas são bem pavimentadas, sem buracos. As calçadas são niveladas, o que permite as pessoas usarem cadeiras de roda, carrinhas de bebê e fazerem corridas ou caminhadas com mais conforto. Existe também bastante sinalização que ajuda a vida do pedestre, como placas de travessia e semáforos que podem ser acionados quando se deseja atravessar. Este som é emitido pelos semáforos para ajudar as pessoas com deficiência visual a atravessarem a rua de forma segura. Outro ponto importante de citar é a segurança que se tem aqui. Por todo lado é possível ver pessoas tranquilas usando celulares e câmeras, sem se preocupar em serem assaltadas. Eu mesma gravei esses vídeos a maior parte do tempo estando sozinha em lugares públicos, sem ficar com medo que alguém fosse levar minha câmera embora. Com certeza poder contar com essa infraestrutura de Melbourne é uma das melhores vantagens de se morar aqui. Se alimentar bem é algo fundamental para manter uma boa saúde. E no que depender de Melbourne, o que não falta são boas opções de restaurantes, mercados e cafés. A variedade de comida que você tem aqui é enorme. Por exemplo, na rua Smith, que fica a partinha da Melbourne Polytechnic, em que é possível achar diversas opções de restaurantes. Tem comida japonesa, chinesa, turca, coreana, doces e popular fish and chips. Geralmente prefiro comprar algo nos restaurantes e levar para a cafeteria da Melbourne Polytechnic, pois é um ambiente tranquilo em que posso passar a hora do almoço na companhia dos amigos de sala. Um lugar bem conhecido em que se pode achar uma grande variedade de produtos frescos e de qualidade é o Queen Victoria Market. Ele foi inaugurado em 1878 e continua em plena atividade, aberto cinco dias na semana, oferecendo aos visitantes a oportunidade de comprar frutas, vegetais, vestuário e lembrancinhas australianas. Aqui em Melbourne as pessoas adoram café, por isso é muito comum achar lugares que vendem a bebida praticamente em toda esquina. Bons cafés investem alto em grãos e máquinas de boa qualidade, além é claro de terem profissionais muito habilidosos. A cultura do café é tão forte aqui que existem alguns serviços que oferecem tours de café em que por cerca de duas ou três horas as pessoas andam pelo centro da cidade provando diferentes tipos de café e descobrindo novos lugares que geralmente estão escondidos nas lanes. Com tanta opção de lugares para se alimentar, é difícil não achar algo que agrade. Ah, e se bater saudade de comer comida brasileira, existem alguns lugares em que é possível achar refeições ou petiscos da terrinha testados e aprovados.